Música Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Louvai, louvai os servos do Senhor Louvai, louvai o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Do nascer do sol até o seu ocaso Louvai, louvai o nome do Senhor O Senhor está acima das nações Sua glória vai além dos altos céus Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Quem pode comparar-se ao nosso Deus Ao Senhor que no alto céu tem o Seu trono E se inclina para olhar o céu e a terra Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Levanta da poeira o índice, gente E do lixo Ele retira o pobrezinho Para fazê-lo assentar-se com os nobres Assentar-se com os nobres do Seu povo Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Assentar-se com os nobres do Seu povo